Gostaria de agradecer a WSI pelo convite ao evento, parabenizar pela organização. Isso é importantíssimo para o mercado, mostrar o que está acontecendo no mercado, trazer profissionais, propiciar intercâmbio, troca de experiências e também mostrar tendência, mostrar qual é o futuro, o que vai acontecer, o que os empresários precisam estar preparados. Para os próximos passos.